Fala, galera! Estão sabendo que o ENAD 2018 está chegando, né? E é preciso falar sobre o questionário e a prova. O questionário do estudante para conhecer o perfil socioeconômico de cada aluno deve ser preenchido até o dia 21 de novembro no sistema ENAD. A prova presencial tem duração de 4 horas e será aplicada no dia 25 de novembro. E para você ficar sabendo o seu local de prova, acesse o sistema ENAD a partir do dia 9 de novembro. E agora você pode estar se perguntando o que tem no exame. Vamos lá! São 10 questões de conhecimentos gerais e 30 questões de conhecimentos específicos de cada área de avaliação. Mas calma que o professor Marcos Zambanini vai explicar melhor para a gente. A prova do ENAD é composta por 40 questões. Dessas 40 questões, temos a primeira parte que são 10 questões de conhecimentos gerais, onde dessas 10, 8 de múltipla escolha ou questões objetivas e as outras duas questões discursivas ou dissertativas. A segunda parte é composta por 30 questões. Essas questões são 27 objetivas ou múltipla escolha e 3 discursivas ou dissertativas. Ao final da prova, além dessas 40 questões, há 9 questõezinhas objetivas que são questões de percepção da prova. Então vocês vão responder o que vocês acharam dessa avaliação. Ficou mais claro agora? Então já vai se preparando para ter um bom desempenho. O ENAD 2018 vem aí! Então já vai se preparando para ter um bom desempenho. Agora vai se preparando para ter um bom desempenho.